Molecão, vamo mandar um salve pra maloca? Música nova, ainda não lancei, mas em breve, quando esse DVD for lançado, essa daqui já vai estar estourada, tá ligado? Então, nós mesmo vagabundo, nós mesmo vagabundo Oh não, se mal Só que é o maloqueiro, levanta a mão pro alto, faz ela assim ó Quem não é, mete o pé, o mundo ao barifaco, ok, nós é terremoto, a favela tá no saque, a minha toma de mostra Vou fazer lá na quebrada, dá todo dia, de manhã eu tromba rapaziada, aí é vida Chama geral, agora é hora, chama os loucos, chama as loucas, dá um salvão na minha maloca Quem é o maloqueiro, dá um gritão bem alto, levanta a mão, faz ela assim, porque eu vou mandar salve Maloca, 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 maloca Uh, louca, maloca, 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 maloca Eu vou perguntar uma coisa, quem ama sua quebrada, dá um grito bem alto O salve a todo maloqueiro, que tá nesse baile funk, assim que é Quem gostou do show do Daleste, dá um grito mais alto que puder É, nós mesmo, vagabundo